Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, eu ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Nesse vídeo, eu vou te mostrar três coisas. Três coisas, pessoal, o que você deve fazer para não ser taxado na Aliexpress. Se você fizer essas três coisas, você não vai ser taxado, beleza? Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala, galera! Beleza! Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, eu vou te mostrar três coisas que você deve fazer para não ser taxado na Aliexpress. Aliexpress, funciona, pessoal, funciona mesmo! Confira em mim, que eu entendo muito de importação, produtos da China e muito mais. E as minhas dicas têm ajudado muitas pessoas já aqui no nosso canal do YouTube. Então, pessoal, eu vou agora para a tela do meu computador, te mostrar os três passos que você precisa seguir para não pagar taxa de importação, beleza? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Aliexpress, beleza? Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou te dar três dicas, três truques que você deve seguir, beleza? Para não pagar a taxa de importação, tá bom? Não pagar a taxa de importação. Eu sei que é muito chato, pessoal, você vai lá, compra na Aliexpress. O produto vem para o Brasil, quando chega na Receita Federal, taxa. Caríssima! A taxa está muito cara, pessoal, beleza? Então, eu estou aqui com essas três dicas e truques para não ser taxado na Aliexpress, beleza? Então, eu acho que vai te ajudar bastante. Você vai conseguir economizar muito dinheiro não pagando esse imposto de importação. Beleza? Então, a primeira dica, pessoal, é o seguinte. É não comprar produtos acima de 50 dólares. Beleza? Por que não comprar produtos acima de 50 dólares? Hoje, pessoal, para você ser taxado por lei pela Receita Federal no Brasil, você tem que comprar um produto acima de 50 dólares. Produto abaixo de 50 dólares, 20 dólares, 30, 35, vai ser taxado, Alex? Não! Apenas a taxa vale para produtos acima de 50 dólares, ok? Produtos acima de 50 dólares, você vai ser taxado. Abaixo disso, não! Você não vai ser taxado. Hoje, pessoal, 50 dólares em reais é 277, com 32 centavos. O dólar hoje, pessoal, está muito alto. O dólar hoje. 5,55 dólares hoje. Está muito caro. Então, eu coloquei aqui no Google, 50 dólares em real. É esse valor aqui, ó. 277. O que eu recomendo que você faça, pessoal? Que você compre por 277 na AliExpress? Não! Você compra no mínimo 30 reais mais barato. Então, faz o seguinte. Pega o valor total, 277, 56. Eu vou retirar aqui, ó, 30 reais. Ó, 247. Aí, redonda aqui, ó, 240, 245 reais você pode comprar para não ser taxado. Mas é sempre importante que você coloque no Google. 50 dólares hoje ou 50 dólares em reais. Que vai aparecer para você quanto que está o dólar hoje. E você sempre tira 30, 35 reais desse valor para não pagar a taxa de importação. Beleza? Essa é a primeira dica. E mais uma coisa, pessoal. Se passar do valor 50 dólares, você pode pagar. 60% de taxa, que é o imposto de importação. Beleza? 60% sobre o valor do produto. Então, se o produto custou mil reais, você vai pegar 60% de taxa. Até 60%. Que é um absurdo. Tempo atrás, pessoal, até comprei. Eu esqueci de pedir para o vendedor declarar. Já vou explicar isso para você. E eu fui taxado, acho que em 600, 700 reais um iPhone de 1.300, mais ou menos. Tipo, um absurdo, pessoal, a taxa de importação, tá? E olha só. A segunda dica que eu vou te dar aqui, para você não ser taxado, é você comprar remessas de produtos. A segunda dica, pessoal, muito top, comprar remessas de produtos. Então, o que você pode fazer para não ser taxado? Suponhamos que você quer comprar produtos na Aliexpress e tudo vai dar 200 dólares. Olha só. Isso é mais de mil reais, tá? Então, o que é o argumento que você faz, pessoal? Pessoal, compra um produto ali que seja mais ou menos uns 40 dólares, compra o produto, paga, espera o vendedor enviar. O vendedor enviou o seu pacote, vá novamente e compre o outro produto de mais ou menos uns 30, 40 dólares. Assim, pessoal, vai sendo enviado remessas de produtos, tá? Vai sendo enviado remessas de produtos e você não vai pagar a taxa de importação. Porque, olha só, você foi inteligente, você não comprou o valor total de tudo que você queria. Você comprou remessas de produtos que não atingiram 50 dólares, então você não vai ser taxado. É uma dica muito bacana que eu uso bastante para importar da China. Então, você pode comprar muita coisa de 30, 40 dólares em partes, remessas, que você não vai ser taxado. Mas se você comprar tudo junto lá, 200, 300, 500 dólares, aí você vai se incomodar e vai pagar uma taxa absurda. Beleza? Então, olha só, pessoal, essa aqui é a segunda dica muito top para você. A terceira dica para você não pagar a taxa de importação na AliExpress é o seguinte. Você pode pedir para a loja declarar um valor em dólar. Então, suponhamos que eu vou querer comprar aqui na AliExpress um iPhone 7 Plus, tá? Vou querer comprar aqui na AliExpress um iPhone 7 Plus. Vou selecionar o modelo aqui, ó. Aqui foi vendido de 968. 974 pedidos, no caso. Suponhamos que eu queira comprar esse rosa aqui, Rose Gold. Vou comprar para dar de presente para minha mãe, para minha namorada, por exemplo, tá? Vou pegar aqui o modelo 128 GB. iPhone 7 Plus, 128 GB. 1.617 reais, pessoal. Isso aqui é alguns dólares, tá? Vou até fazer uma conta aqui para te ver, para te mostrar quanto que é isso. 1.600 reais em dólar. Ó, é 288 dólares. Tá, pessoal? Então, passou dos 50 dólares, cara. A taxa é certa. Mas você pode pedir para o vendedor declarar um valor para você. Então, depois, pessoal, ou antes que você comprar, você pode enviar uma mensagem para o vendedor, tá? Aqui, ó, você clica em contato. Acho que não vai conectar para mim, porque eu não estou conectado em uma conta, é. Mas, enfim, pessoal, você clica em contato aqui. Manda uma mensagem para o vendedor e pede se ele consegue declarar para você uns 40 dólares em cima do pacote. 45 no máximo, tá? Pede se ele consegue declarar em cima do pacote que você vai comprar. 40, 45 dólares para você não pagar a taxa de importação. Muita loja faz, pessoal. Eles declaram o valor ali para você, 40, 45 dólares, para não ser taxado, tá? E você não vai pagar a taxa de importação se eles declararem esse valor em cima da embalagem. Mesmo que o produto seja bem carinho aqui. Às vezes funciona. Algumas lojas fazem. Então, essas são as três dicas, pessoal, que eu te dou para você não ser taxado na AliExpress. São três truques bem bacanas. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal. Comenta, pessoal, aqui nos comentários. Por favor, comenta. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta. Eu assisti o vídeo até o final, que isso vai me deixar muito feliz, beleza? Então, dá um like, pessoal, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, beleza? Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu!